Mais um Português na Mira do Galo! Lance rápido de volta e hoje é dia de El Clássico pela Supercopa da Espanha. Barça e Real vão se enfrentar pela semifinal da competição em jogo único. O Barça não terá sua mais nova contratação, Ferran Torres, machucado, mas conta com Depay no ataque. Do lado merengue, Vini Júnior voltou voando da Covid e vai fazer dupla de ataque com Benzema. Com uma fila de clubes desejando seu futebol, Haaland vai sentar hoje com dirigentes do Dortmund para definir seu futuro. Mas garante que não vai deixar o clube nesta janela. E aí, onde você quer ver o cara jogar a partir da próxima temporada? Aqui no Brasil, o Galo está fissurado na ideia de ter um técnico português para 2022. O nome da vez é o de Luiz Castro, atualmente no Aldo Rail. Já há conversas entre ambos e o treinador teria se animado com uma possível vinda ao Brasil. O problema pode ser a multa recisória de 1 milhão de euros, mais de 6 milhões de reais para tirar o treinador do clube Katari. Será que agora vai, torcedor? Deixa a sua opinião aqui que a gente já volta uma da tarde.